Salve, salve, galerinha top de linha do canal. Pra quem não me conhece, eu vivo em Portugal há 4 anos e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Tá chovendo lá fora, eu tô aqui dentro do McDonald's e quero falar com vocês uma coisa muito, mas muito séria. Algumas coisas, alguns hábitos que são normais em Portugal, mas são proibidos no Brasil ou são até mesmo crimes naquele país. Então já vai deixando o seu like, subscreva-se no canal e vamos ao que interessa. E de verdade, desculpa reforçar isso, mas deixa o like e se inscreve que é muito importante. A gente tá batendo quase 19 mil subscritores até o final do ano de 2023. Por favor, ajuda aí e vamos pro vídeo. Galera, galera, sério mesmo, um hábito que eu já presenciei várias vezes aqui em Portugal e que traria sérios problemas pra pessoa lá no Brasil é o seguinte, olha só essa situação. Poxa, hoje eu trabalhei demais, trabalhei feito um preto, tô trabalhando muito, meu chefe tá achando que eu sou algum preto? Pessoal, não são todas as pessoas que vão falar isso aqui em Portugal, não sei se de fato isso aqui traria certos problemas, se alguma autoridade vêsse ou assim, mas eu já presenciei isso várias vezes, sobretudo em ambientes de trabalho. Um colega meu, da mesma função que eu, falar isso perto do chefe às vezes e o chefe não dizer nada, não contestar, tá falando, eita, que isso? Porque assim, lá no Brasil sem sombra de dúvidas. Isso traria sérios problemas pra pessoa que falasse isso, ou até mesmo a pessoa pararia por trás das grades. De verdade. Agora aqui em Portugal, eu já presenciei isso mais de uma vez, tranquilamente, e nada aconteceu. Eu já cheguei a questionar os colegas meus que falaram isso perto de mim. Poxa, eu tô trabalhando muito, a pessoa tá achando que eu sou preto? Eu já questionei a pessoa e assim, nada demais aconteceu. De verdade, é um hábito que eu já presenciei aqui em Portugal mais de uma vez, e sinceramente, se fosse no Brasil, a pessoa com certeza pararia atrás das grades. Mas galera, reforçando uma coisa, esse tipo de coisa talvez não vai partir de todos os portugueses. Talvez alguns se sintam até desconfortáveis, se falam isso perto de alguém, a pessoa vai contestar, falam, eipa, não fala isso não. Mas o fato é, é que eu já presenciei isso aqui várias vezes, não tô brincando. Várias vezes a pessoa falando uma frase mais ou menos nesse sentido, e não dá problema nenhum pra pessoa. Então eu sei que esse mesmo tipo de pessoa falando algo relacionado a isso lá no Brasil, sem brincadeira, a pessoa ia parar na prisão certinho, direitinho. Agora o segundo tipo de coisa que aqui em Portugal acontece, que lá no Brasil é proibido, e se uma pessoa na mesma situação fizesse isso lá, seria relacionado a um crime, é o quê? Conduzir motos antes dos 18 anos. Olha que interessante, aqui pessoal, Portugal é top de ler nesse sentido, que você pode conduzir ciclomotores antes dos 18, desde que seja até no máximo 125 cilindradas. Então suponhamos lá você, o seu filho, o seu irmão, não sei, o seu irmão, com 16 anos de idade, você quiser dar um presente pra pessoa ali, já nessa altura, jovenzinho, uma moto de 125 cilindradas, a pessoa já pode se habilitar, pode tirar a carta de condução pra esses ciclomotores específicos ali até essa categoria de 125 cilindradas e conduzir numa boa, passar pela cidade, assim. Então é muito comum, isso aqui eu já vi várias vezes, é o quê? Jovenzinhos, né? A pessoa é jovenzinha mesmo, recebeu da mãe ali uma moto, do pai uma moto, às vezes os pais tiveram condições pra dar uma motocicleta pra o filho com 16 anos de idade, e a pessoa tá indo estudar, tá indo no ensino médico, que é o ensino secundário, de moto, sem problema nenhum. Mas aí lembrando, pra pilotar motos pra cima de 125 cilindradas, aqui em Portugal, aí já tem que ter 18 anos, que aí é uma carta de condução com a categoria um pouco diferente. Mas lembrando, isso lá no Brasil é proibido, pra gente poder tirar a carta de condução de moto, tira tudo de uma vez, 125, 150, 600 cilindradas, tudo numa carta só, mas tudo isso só a partir dos 18 anos. Galerinha, galerinha, chegamos então no nosso terceiro ponto. É um ponto aí bastante polêmico, ok? Tanto no Brasil quanto aqui em Portugal, mas existe uma grande diferença. Basicamente, interrupção voluntária da gravidez, o famoso aborto. Lá no Brasil é proibido, né? De forma voluntária. Só é permitida essa situação em alguns casos muito específicos. Por exemplo, o feto anencefálico, né? Aquele feto que já vai nascer morto. Outras situações adversas também. Aqui em Portugal, entretanto, é permitido o aborto, né? A interrupção voluntária da gravidez, de forma voluntária, até a décima semana de gestação. Passando disso, já não pode ali de maneira alguma, né? Salvo aquelas exceções que a gente também conhece, que existem no Brasil. Por exemplo, essa situação aí de feto anencefálico, depois a mulher que engravidou de forma involuntária, né? Nem preciso de dizer, né? Por aquele crime que a gente já sabe, né? Que a gente conhece, né? O famoso estu, né? Que a gente não precisa de falar a palavra toda aqui, porque pra quem entende, um pingo é letra. Então, aqui em Portugal existe essa grande diferença, que lá no Brasil ainda não é permitido. Mas ainda assim, uma questão bastante polêmica, que algumas pessoas vão aceitar, outras não. Mas fato é, que a mulher consegue ter o poder de decisão até a décima semana de gestação. Chegamos então ao nosso quarto e último ponto deste vídeo. Olha só, a criminalização do uso das drogas. Basicamente, em Portugal, usar droga agora até um certo limite, atenção, até um certo limite, já não é considerado mais crime. No Brasil ainda é. Mas eu peço atenção a você do outro lado da tela que me assiste, porque é uma questão muito complexa, específica. E se você tiver interesse acerca disso ou quiser que eu fale mais, eu posso falar em outro vídeo. A Lei 30 de 2000 descriminalizou o uso de drogas aqui em Portugal. Mas atenção, repito, até certa quantidade. Quando eu falo usar, é usar e portar. Agora, se a pessoa, por exemplo, aparecer, for flagrada por uma autoridade cheia de droga, aí já é outra coisa. Já é situação de tráfico. Atenção, mas a questão é que essa lei veio descriminalizar essa situação, mas não despenaliza. E isso basicamente a nível prático, o que acontece? Quando a pessoa é flagrada com drogas até certa quantidade, repito mais uma vez, ela não vai para a cadeia, ela não vai para a cadeia, mas ela pode sofrer certas consequências. Ela não é considerada uma pessoa criminosa, mas ela ainda pode sofrer algumas consequências. De acordo com a situação, consequências essas, como que funciona na prática? Por exemplo, um tratamento psicológico, acompanhamento psicológico, para entender por que essa pessoa usa droga. Por que você ainda está nessa situação? Talvez ali o centro de saúde vai ajudar a pessoa que estava viciada. E atenção, pessoal. Essa situação, apesar dela ser polêmica, Portugal, hoje em dia, é referência no mundo todo. É um exemplo, um exemplo a ser seguido no combate às drogas. Vocês podem pesquisar na internet, repito, se quiserem eu faço um vídeo aqui no canal, explico basicamente com detalhes como que isso funciona aqui no país. Só que Portugal é exemplo a nível mundial, porque Portugal já não trata mais a pessoa que consome drogas, que é usuário, como criminoso. Portugal, de certa forma, considera essa pessoa como uma pessoa que está com um problema talvez de saúde, que precisa de ser tratado um problema a nível social. Poxa, eu não vou considerar essa pessoa como uma pessoa criminosa, mas uma pessoa que está viciada, como se fossem bebidas. É mais ou menos essa linha de raciocínio que acontece aqui. E fato curioso, fato curioso, aqui é muito comum nas grandes cidades, por exemplo Lisboa e Porto, você está passando assim na rua, caminhando de boa, alguém chegar para você numa esquina como se fosse a coisa mais normal, estivesse vendendo um chaveiro para você e mais está vendendo droga. Atenção que isso é muito comum. Eles fazem de uma maneira um pouco disfarçada ali, mas acontece muito. Coisa que lá no Brasil é meio, eu não consigo imaginar. Acontece, óbvio, lá no Brasil, mas muito acalada. Aqui às vezes eles chegam assim no meio da cidade, opa, rachixe, marihuana, acontece assim como se fosse algo normal, sabe? Mas assim, é bem diferente de fato como que Portugal trata essa maneira com o Brasil. Lá no Brasil, a pessoa que vai usar a droga, independentemente da quantidade, ela ainda é considerada uma pessoa criminosa. opiniões à parte, mas fato é que na prática Portugal e Brasil tem grande diferença nesse aspecto. Então se você chegou até o final desse vídeo, não se esqueça, eu peço de novo, deixa o like, deixa o like aí que vai ajudar bastante. Se inscreva no canal, vídeos diários sobre esse país aqui, ó, maravilhoso, as terras lusitanas da Europa. O velho continente, cheio de história e cheio de conteúdo pra oferecer pra vocês. Então inscreve aí que vai ajudar bastante e o seu 2023 seja abençoado por Deus, que você tenha várias conquistas, saúde, paz e o resto a gente corre atrás. Tamo junto e misturado e até a próxima aventura daqui, da LeoTV, Portugal. É nóis!